A gente aprende a gostar do Graciliano não apenas pela secura exata das palavras e da ética dele, mas sobretudo por aquilo que aquela secura encobre. Quer dizer, o leitor mais sensível sente que aquela linguagem tão econômica está contendo uma paixão que não consegue sair, mas fica lá dando um certo ar da graça, fica quase que se insinuando por trás das palavras. Eles estão indo embora da fazenda porque a seca chegou de novo e eles são tocados pela seca para ir atrás de comida e água e outro lugar para ficar. Mas aí o prenúncio da seca são as aves que vão voando embora e assim a Vitória, a mulher dele, diz que essas aves vão matar o gado. Claro que ela quer dizer que as aves vão tomar o restinho de água que tem nas cacimbas, onde se forma a água, e o gado vai morrer de sede. E ele acha assim a Vitória muito inteligente, a mulher dele, e ela é de fato. E ele não entende essa construção, essa palavra, como as aves vão matar o gado, é um absurdo. A ave não mata gado. Quando ele começa a raciocinar, aí vem o lado belíssimo do Graciliano, que é para mostrar, olha como se forma um pensamento, inclusive poético. Bom, as aves não matam o gado, mas as aves bebem a água. Sim, o gado vai ficar sem água e o gado vai morrer. Então, as aves matam o gado. Aí ele olha para uma arvorezinha seca que está cheia das aves pousadas. Daí o Graciliano diz, ele olhou para aquela arvorezinha como se ela estivesse enfeitada de plumas. Isto é, é como se ele estivesse descobrindo ali, naquele momento, o encantamento de uma palavra que descreve o mundo, ainda que indiretamente, com uma exatidão que ele aprendeu sozinho. Ele desmontou a metáfora, as aves matam o gado. Ele criou uma mediação do raciocínio, que era da senhora Vitória, para entender que com as palavras você aprende a dizer as coisas de diversas maneiras. Então, nascia ali, estava ali virtualmente um poeta. Eu acho notável essa passagem pelo que o Graciliano insinua. É só deixar as pessoas aprenderem, que elas vão sozinhas.